Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Casado oficial. E, gente, esse testemunho, ele impactou a minha vida, impactou a minha história, eu tenho certeza que vai impactar a sua também. É um testemunho da Daniela e o marido que viviam um excelente período pessoal e profissional, um bom casamento. Mas há três anos, em uma viagem de trabalho, Cleiton, o esposo dela, sofreu um infarto, seguido de várias paradas cardiorrespiratórias. Ele tinha 36 anos de idade e ficou quatro meses hospitalizado. E hoje ele não tem noção de tempo e espaço. E não reconhece nem mesmo a Daniela, sua esposa, e seu filho Pedro. Mesmo assim, Daniela Ottoni, ela continua ao lado do seu marido. E eu quero te apresentar, querida Daniela Ottoni. Dani, minha ovelha. Tenho o privilégio de tê-la, minha ovelha ali da Igreja Batista da Lagoinha do Castelo. Temos caminhado juntas, temos aprendido muito umas com as outras, eu tenho certeza. Que hoje tem muita gente que vai aprender mais, Dani. Amém, glória a Deus, pastora. Que bom que você tá aqui, fica à vontade. Obrigada pelo convite. Me conta, conta pra gente. Como assim? 36 anos, tão jovem, parada cardiorrespiratória, Dani, três anos. Conta essa história pra gente, por favor. Pois é, uma história assim... Foi uma fatalidade, né? Que ele, aos 36 anos, teve um infarto agudo do miocárdio, seguido de várias paradas cardiorrespiratórias. E ele teve uma encefalopatia hipóxica, que é a falta de oxigenação no cérebro. E com isso ele teve sequelas, sequelas neurológicas. Foi atingida toda a parte da cognição dele, e hoje o quadro dele é um quadro de demência. Então, o Clayton, ele não me reconhece, não se autorreconhece, a sua história de vida, aquilo que ele viveu na infância, na adolescência, na fase adulta. E ele era uma pessoa saudável? Saudável, normal. Ele não fazia parte de um grupo de risco. Ele não fumava, ele não bebia, ele praticava esportes. Mas aconteceu. Vocês eram cristãos? Sim, cristãos. Seis anos de casada. Eu pergunto essas coisas, porque às vezes as pessoas acham que o cristão não pode passar por dificuldade, não pode sofrer, não pode passar por luta, essas coisas não fazem parte. E não é bem isso que a Bíblia fala, né, Dani? Não, o próprio Jesus nos ensina, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todas as vezes que eu leio essa passagem, é como se Jesus estivesse falando pra mim assim, Daniela, tenha força, tenha ânimo, tenha coragem, porque Jesus venceu. E se ele venceu, eu também vou vencer. Vocês são muito jovens, você é muito jovem, Clayton também, muito jovem. Eu conheço o Clayton, já fui à casa da Dani, tive esse privilégio. Então, beijo, tem até as fotos. Beijo pro papai, pra mãe da Dani, porque eu quero que você conte também que vocês moram. Essa foto aí é do Clayton. Qual antes? Essa é uma foto antes. É antes. Você, o Clayton e o Pedro. E o Pedro. O Pedro aí tinha uns dois aninhos, porque quando tudo aconteceu, ele tinha três anos. Hoje ele tem sete. Entendi. Ele pegou essa parte ali do pai. Eu fico pensando, Dani, vocês muito jovens, ali já é o Clayton hoje. Já é hoje. Bem magrinho, né? Ele estava com 94 quilos quando tudo aconteceu. Hoje ele tem 52 quilos. Ele tem 1,75m com 52 quilos. Aquilo ali, tá vendo, é uma foto dele antes, do dia do nosso casamento, e uma foto dele quando ele está em crise, porque ele tem diversas crises, pastor. Eu acho que você até chegou a presenciá-la em casa. Então, aquela foto, eu estava mostrando ele num estado de crise, que ele fica totalmente alterado, agitado. Aquela, ele estava naquela crise de catatonismo? Catatonismo, que ele fica paralisado. Ele para e fica paralisado horas, não é, Dani? Horas. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. E aí ele fica incomunicado. Se ele estiver assentado, ele fica duro, parado. Fica. Se ele estiver deitado, ele fica... Fica. Imóvel. Fica. Se ele estiver em pé também, ele fica imóvel. Fica. Durante horas. Durante horas. Só que aí eu não deixo, né? Eu sempre coloco ele na cama e deito. Deito. Mas você até comentou, né, Dani? Quando ele tem essas crises, até para abaixar o braço você nem consegue, né? Não, fica rígido. É como se endurecer. Sim. Fica rígido. Fica rígido. Muito rígido. Ele tem esse tipo de crise, mas ele tem um outro tipo de crise também, não é, Dani? Que é a de agitação. Que aí é quando ele corre... E essa é o rígido. É, essa você viu. Ele corre. Como ele perdeu essa questão da moral, então ele fala muitos palavrões, coisa que ele não falava antes. Então, essas crises impedem ele de engordar. O metabolismo do... Acelera. Acelera. Então, por isso que ele está tão magrinho, mas ele é super saudável. Eu vi. E ele é algo muito interessante, assim, de comentar. Eu observando, né, Dani? Parece que tem menos de um ano de idade. É. Ele não identifica ninguém. Ele não sabe que isso é uma flor. Não. Ele coloca tudo na boca. Ele não sabe o que é comida, o que não é. Se você der um papel para ele, ele come o papel achando que é comida. Sim. Sim. E como foi, Dani? Porque você é muito jovem. Como foi para você? Eu sou casada. Às vezes, né? Teve muitos conselhos de que você tem que viver a sua vida. Sim, muitos. Você tem que ser feliz. Mas há mais de três anos você escolheu cuidar dele. Conta para mim como que foi isso para você. Fala. No início foi muito difícil, né? Foi angustiante. Eu queria muito compreender o que estava acontecendo. Eu perguntava para Deus, Deus, o que está acontecendo? Não o porquê, porque eu entendo que é um propósito. Entendi. Mas por que isso aconteceu, né? O que está acontecendo? Eu tinha essa necessidade. Entendi. De compreender. Só que o tempo foi passando, o Senhor não falava nada. E eu entendia que era um propósito, né? E é uma aliança, né, pastora? É uma aliança. Então, é uma aliança que deve ser mantida. Eu vejo assim. Eu falo porque hoje num mundo onde os relacionamentos são tão utilitaristas, eu só estou com você porque você tem algo para me oferecer. Porque a partir do momento que você começa a me desagradar, é melhor cada um seguir seu rumo e viver sua vida. Eu pergunto para você, diante disso, como que você vê isso, Dani? Porque você tem vivido a verdadeira aliança, que é o que nós temos que fazer. A gente tem que honrar as nossas palavras. Eu não tinha, eu nunca tive dificuldade em honrar a aliança. Não, isso não. Eu só queria compreender o que estava acontecendo. Mas assim, dificuldade de estar com ele, de não estar com ele, não. Porque ainda que ele estivesse ao meu lado, saudável, se eu não tivesse Jesus, é que eu não seria feliz. Então, é o fato de eu ter Jesus, é que eu sou feliz. E eu observo que você usa aliança. Sim, há nove anos. Há nove anos. Porque foram seis anos de casado, tudo aconteceu, né? E março desse ano eu fiz nove anos. Então, nós temos nove anos e seis meses. De casado. De casado. De aliança, né? Entendi. Não de casado, porque o casamento não acontece. Mas aliança acontece. Entendi. Até mesmo porque eu penso assim, que tudo é permissão do Senhor. Tudo que está acontecendo é com a permissão do Senhor. Entendo. Jesus, ele é soberano na minha vida e na vida da humanidade. Então, eu compreendo isso, que é, sim, uma permissão do Senhor. E eu sempre falo que ele teria, Deus teria até outras duas opções. Cleiton poderia ter sido curado naquele momento que ele saiu do coma, de 27 dias. Certo. Ele poderia ter morrido também, mas não aconteceu nenhuma das duas coisas. O Senhor permitiu que ele ficasse nesse estado. E você fala sempre sobre escolhas. Sim. Fala sobre isso, Dani. É uma escolha. Diante daquela circunstancia. Eu acredito assim, que tudo na nossa vida é uma escolha. É uma escolha. Eu fiz a escolha de ser fiel a Deus. De obedecer a palavra do Senhor. A minha vida é uma vida fácil? Não. Você teve que, você é psicóloga. Sim, eu sou psicóloga. Tinha um consultório. Sim. Teve que fechar esse consultório. Conta um pouquinho pra gente. É, porque como tudo aconteceu em Brasília, eu não sabia o tempo que eu ficaria lá. Quanto que tudo duraria. Então, eu tive que fechar o consultório. E eu morei em Brasília durante quatro meses com ele hospitalizado. Só depois que eu retornei pra Belo Horizonte. E até você compreender, manejar bem tudo que estava acontecendo, leva um tempo. Hospital, crises, usando fralda. Não era mais o meu esposo, aquela pessoa que eu casei. E no início, ele tinha crises mais violentas, não é, Dani? Muito, super agressivo. Ele me agredia, agredia meu filho. Não tinha noção. Não, ainda não tem, né? Só que com os remanejos... Mas hoje ele já não tem essa questão da agressão. Não, porque eu deixo ele livre. E eu achava que não. Eu achava que tinha que estar preso. Então, até aprender como lidar com a situação tão complexa, hoje não. Hoje eu já domino, né? Já são três anos e meio. Então, eu domino bem melhor. Eu consigo deixar ele com outra pessoa. Antes, eu não conseguia deixar ele com ninguém. Eu ficava pensando, será que vão cuidar bem dele? Se ele cair, se ele machucar, né? Porque como ele perdeu a noção de tudo... Entendi. Então, eu ficava com essa angústia. Até fralda ele usa hoje... Usa até hoje. 24 horas por dia, não é mesmo, Dani? 24 horas. É, ele não consegue fazer o controle, né? Então, antes de vir pra cá, eu já troquei as fraldas. E deixei com meu pai, porque eu não moro mais sozinha. Você teve que mudar até nisso? Sim, muitas... Eu perdi muitas coisas, né, pastor? Eu perdi muitas coisas. Eu perdi meu marido, né? Eu não tenho mais ele ao meu lado. Eu perdi o pai do meu filho. Eu perdi a minha vida profissional. A minha vida social não é mais como antes. Eu não vou mais a todos os lugares. Eu tomo esse cuidado, né? Porque nós temos que tomar esse cuidado. Com certeza. Então, eu perdi, sim, muitas coisas. Mas eu falo que eu não perdi o principal, que é a alegria da salvação. Isso eu não perdi e não posso perder jamais. Mas eu vejo também que Deus tem feito... Hoje eu falei no devocional. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam. Que amam. Todas. Inclusive as dores, as traições, as perdas. E Deus tem usado essa situação que não é nada fácil, não é nada romântico. Sim. Não é um conto de fadas. Não. Pra abençoar muitas pessoas também, não é, Dani? Sim. Há um ano e meio eu recebo convites, assim, todo mês para testemunhar nas igrejas. Há um ano e meio. Todos os meses eu tenho. De três a quatro convites. E aí eu vou às igrejas, acampamentos de casais, congresso de mulheres. Ainda mais os casais aí. A gente tem até participações. Bom dia, pastora Carol. Estou vivendo nove anos num casamento muito difícil. Pois é. Depende, né? Da maneira, porque tudo é comportamento. Eu vejo assim, né? Como psicóloga e como especialista em comportamento, eu vejo que é comportamento. Porque quando você diz que o seu casamento é difícil, difícil em quê? Né? Eu preciso melhorar em quê? Não em relação ao outro, mas em relação a mim mesmo. As pessoas falavam isso pra mim. Você é. Você cuida dele porque ele foi um bom marido. Não, independente disso. O meu compromisso é com o Senhor e com Ele. Então, as pessoas que estão me ouvindo em casa, o seu compromisso, em primeiro lugar, é com o Senhor Jesus. É com o Senhor Jesus. Alianza. Alianza? Eu sempre falo, família é um projeto de Deus. Sim. E nós, quando nós desejamos ter uma família, a gente tá passando a viver um projeto que não é nosso. É de Deus. Então, a gente também não tem esse direito de, ah, eu quero parar de viver esse projeto. Se você entrou, você vai até o fim. E como é o Pedro com o Cleiton? Como é esse processo aí também, Dani? O Pedro é uma criança... Também quero saber da família do Cleiton também. O Pedro é uma criança maravilhosa. Ele é fofo mesmo. Ele é uma criança linda. É uma criança que eu posso, assim, afirmar que ele tem um QI acima da média. Que ele é muito inteligente. Ele sabe, sim, que o pai é enfermo. Ele não sabe a complexidade por causa da idade. Ele tem sete anos. Mas é uma criança super carinhosa com o pai. Super. E eu sempre falo pra ele, Pedro, você tem que respeitar o seu pai. Não pode fazer brincadeiras com ele. Por quê? Porque o seu pai não sabe que é o seu pai. Mas você sabe que ele é o seu pai. Então, respeito. Você sabe. Ele é o seu pai. Você tem consciência disso. Como eu tenho consciência que ele é meu marido. Ele não tem consciência que é meu esposo. Mas eu tenho consciência de que ele é meu marido. Entendi. Né? Então, o Pedro é uma criança adorável. Senta no colo dele, abraça, beija ele. Entendi. É claro que o Cleito, ele perdeu todo o vínculo afetivo que ele tinha conosco. Não existe mais. Ele não sabe quem é quem. Não, ele não sabe. Se eu pegar o Cleito, ele vai ficar ali comigo. Sim, vai. Se você tirar a roupa dele toda, ele vai ficar com você sem roupa. Não sabe que tá nu, não sabe que tá vestido. Gente, pra vocês terem noção de como é, o Cleito, por exemplo. Ah, o que ele faz? Ele não assiste uma televisão. Ele não tem noção dessas coisas. Ele é 100% dependente. Ele anda, senta, levanta, movimenta. Dorme pouco, né, Dani? Muito pouco. Muito pouco. As madrugadas, então? Não. Eu sempre estou acordada às madrugadas, porque ele não dorme. E isso era a minha dificuldade no trabalho, porque como ele não dormia de madrugada, como trabalhar? E ficando o dia todo acordado, mas a madrugada toda acordada. Era impossível. E com relação à família dele, teve a situação deles quererem ficar cuidando? Como foi tranquilo isso? Como que aconteceu esse processo também? Foi mais ou menos tranquilo. Não? É um assunto que eu nem falo muito, porque foi mais ou menos tranquilo. Mas eu até compreendo, porque realmente você ter um filho que é normal, 36 anos, com uma família, um trabalho, e de repente ficar num quadro de demência, que é um atraso nessa cognição, realmente não é fácil, porque o Cleiton não é mais aquela mesma pessoa. E a mãe do Cleiton passou comigo, o período dos quatro meses em Brasília, ela ficou comigo lá. Entendi. Então era uma situação muito complicada. Tinha que administrar muito bem. Porque ele super agressivo. E ele batia mesmo em mim e nela, nos médicos, e ele ficava amarrado. Então era uma situação difícil. Entendi. Era uma situação difícil. Uma situação ruim, né? Uma situação... Constrangedora é uma... Sim, é um sofrimento. Não sofrimento. Pra quem vive e pra ele também. No sentido de... É, até que ele não. É ruim você ver a pessoa que você ama, que você gosta, amarrada. Sim, claro. Ou ele também, não queria. Não queria estar naquela situação. Não, ele gritava. Então é ruim pra ele e ruim pra quem está também. Até porque é uma situação muito nova, né? Sim. Não era algo costumeiro pra ninguém. Não, exatamente. Era algo que todos estavam vivendo. Vivendo uma nova experiência juntos. Sim. É. E como tem sido hoje, assim, o seu dia a dia, Dani? Porque uma coisa eu observo, né? Até mesmo em Lagoinha, você lá, você concreto... Mas você não deixa de servir a Deus. Não. De buscar o Senhor. De jeito nenhum. Porque às vezes as pessoas, com muito menos problemas ou dificuldades... Abandonam. Qualquer coisa. É. Ai, não. Ai, minha vida é difícil. Ou vou ficar lambendo a minha ferida. Ou... Mas eu não vejo isso em você. Não. Porque eu vejo a situação como uma oportunidade. Como uma oportunidade. Pro meu crescimento como pessoa. Então eu posso te dizer que hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Muito mais próxima do Senhor. Conheço muito mais a Deus. Preciso de conhecer muito mais. Eu não sei nada de Deus. Mas com certeza, antes do evento... Certo. E hoje, comparando... A Dani antes e a Dani de hoje. Ah, é outra Dani. É outra Dani. É outra Dani. E eu sirvo ao Senhor com alegria mesmo. Você sabe disso. Eu estou lá na recepção toda terça-feira. Isso mesmo. Vai lá ganhar um abraço da Dani. Recebendo as Ilhas Mulheres com um abraço bem gostoso. Um beijo. Isso mesmo. E servindo ao Senhor. Temos aqui participações. Bom dia. Meu nome é Berenice. Moro em Bagé. Bagé. Testemunho de mulher honesta e de fibra. Louvado seja o Senhor pela vida dessa mulher. Um abraço a todos. Amém. E como é que você vê as pessoas... Porque às vezes as pessoas, elas chegam e falam... Nossa, mas você é uma mulher muito forte. Nossa, mas você é uma mulher de fibra. Como que é isso pra Dani? Porque a Dani é gente, como todo mundo. Sim, é. Eu quero dizer que eu sou igual a todo mundo. Não tem diferença nenhuma. Diferença nenhuma. A diferença é Jesus. É Jesus. Eu confio nele. Eu falo sempre com as pessoas... Você acha que eu perdi a esperança de dias melhores? Claro que não. Deus é fiel pra cumprir. A palavra dele. Enquanto ele achar que eu dou conta, ele vai continuar. Porque falta de oração não é. Muito. Nossa, orei demais. Ainda continuo orando. Certo. Mas é o Senhor que me sustenta. Claro, sem Ele eu não conseguiria de jeito nenhum. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho. Eu sou um ser humano como todos. Falho. Quem me ajuda é o Senhor. Mas porque eu escolhi deixar Deus agir na minha vida. Entendi. Eu escolhi deixar Jesus ser verdadeiramente o Senhor da minha vida. Amém. Então essa que é a diferença. Então eu vejo mesmo, Romanos 8, 28, que você falou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que todas as coisas vão bem. Dizem que todas as coisas cooperam. Todas é tudo. Coisa boa e coisa ruim. É. Então tudo vai cooperar. Aos nossos olhos, né? Isso tem cooperado? Sim, tem cooperado. E eu sou, sim, uma pessoa feliz. Porque eu tenho Jesus. É por isso que eu sou feliz. É por isso que eu suporto. É só por causa de Jesus. Eu não suportaria se eu não tivesse o evangelho de Jesus Cristo como base na minha vida. Claro que não. Eu não suportaria mesmo. A gente tem até uma participação ótica e interessante. Você lembra do Rodrigo Márcio? Ele falou, você vai lembrar agora. Bom dia. Vi a luta da Daniela Ottoni de perto em uma das internações do Clayton no Instituto Raul Soares. Pois ali trabalhei na urgência psiquiátrica. Mas também vi a graça de Deus no cuidado com os dois. Amém. Graça e paz. Amém. Olha pra você ver. Amém. Tá vendo? Às vezes a gente nem... É, porque ele ficou internado um período no Raul Soares. Ele teve uma crise muito grande, né? Numa consulta de rotina mesmo com o psiquiatra. E aí, nesse dia, não teve como. Os médicos enviaram ele para o hospital Raul Soares. Ele permaneceu lá durante um tempo. Entendi. E eu ia, sim, todos os dias. E é tão interessante, pastora, que as pessoas... Assim, o mundo é tão diferente mesmo, né? Quando a gente vive o mundo de Deus, do mundo daqueles que não vivem, que as pessoas achavam que eu poderia ser qualquer pessoa, de menos uma esposa. Entendi. É, eu entendo essas coisas. De menos uma esposa. Achava que eu era irmã, estava lá cuidando, ou uma cuidadora, mas uma esposa não. Mas com o sorriso que a Dani chega, você não imagina. Quando ela conta isso, você fala, o quê? Você que vive essa situação? Eu não acredito. É verdade. Se eu não contasse, as pessoas nunca vão saber. Ô, Dani, eu ficaria com você a manhã inteira, minha querida. Ah, eu também. Porque realmente nos edifica. E o celular aqui tem vários WhatsApps, as pessoas sendo edificadas com isso. Mas eu quero que você deixe uma frase. Para quem está nos assistindo. Olha para aquela câmera ali e deixa para quem escolheu viver o projeto de Deus, que é a família, e está passando por dificuldades, por lutas. Deixa uma palavra para essa pessoa que nos assiste. Eu vou deixar para você Hebreus 13, 5, que diz, Eu nunca os deixarei, eu nunca os abandonarei. O Senhor não me deixou, Ele não me abandonou. E Ele também não te deixou, Ele não te abandonou. O Senhor, Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Deixe tudo nas mãos do Senhor e o mais Ele fará. Amém? Um beijo. Dani, obrigada, querida. Um beijo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.